Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog EletrônicaParaTudo.com Tudo bom com vocês? Espero que sim Vídeo fora de época, né? Mas, vamos abrir uma caixa? Olha aí pessoal, presente novo, recebido lá do pessoal Eu tapei aqui o endereço de propósito, tá? Mas a SEG System Segurança Eletrônica Uma empresa top, lá de São Paulo, São José dos Campos Comandada pelo querido amigo Reinaldo, tá? Fala um amigo que é um amigo mesmo E pela diretora dele lá, tá? A Sheila Então, faço questão de falar porque isso aqui é um presente Mas é um presente lá do Reinaldo, que é o proprietário da SEG System Segurança Eletrônica em São José dos Campos, São Paulo Pessoal, tem o site deles, eu vou deixar na descrição desse vídeo o site deles o endereço Pra quem quiser, quem tiver em Sampa aí, ó, São José dos Campos O cara entende segurança eletrônica, interfone, portaria eletrônica e agora painéis solares, energia solar, hein? Não é propaganda não, é coisa de confiança, sabem que aqui nesse canal só falam coisa de confiança Eu conheço o Reinaldo e ele tem palavras, se ele falar que vai fazer, ele vai fazer, ele e a diretora dele lá Pô, bem, vamos abrir essa caixa, vamos ver o que tem? Não vou bater muito porque tem que ter cuidado Porque ela tá bem gordinha, pessoal, veja só E ó, tá pesadinha, cuidado pra não cair Então a gente agora vem pra bancada A diretora vem com a máquina e a gente vai abrir isso aqui pra ver junto o que tem aqui dentro Porque ele não falou o que tinha, hein? Chegou agora Um abraço, vamos lá Pessoal, ó, caixinha na mão, mais uma vez aí, ó Pessoal, segue System Segurança Eletrônica Tem o site, eu vou deixar o site dele aí, tá? Tá o logotipo E ele mandou o presente aí pro Rodrigo Costa do Eletrônica para todos Show, vamos abrir? Beleza, ó, já tô com o estilete na mão Sem churrumelas, vamos abrir com cuidado, né? Sem decepar meu dedo também Mas... Vamos ver Diretora, administra a câmera aí Tô até com cuidado mesmo, pessoal Caraca, o Rodrigo sempre é todo brutamonte, ele tá com muito cuidado Claro, né, a gente não sabe Acho que aqui tá, tá aqui embaixo, ó Beleza Eita Ah, e não tem nada de sucata aqui não, hein, pessoal Sério Meu amigo, olha isso Pela... Meu Deus do céu Não, eu nem vou acreditar Pessoal, vocês estão vendo isso aqui, pessoal? Diretor, ó Eu nem... Pessoal, eu tô abrindo junto Isso aqui, ó Modelo tal Rodrigo, que para dessa Corrente 20A Ó, 12, 24A Isso aqui pra mim Eu vou te falar É um controlador de carga, hein De bateria, painel solar, hein Vamos com calma Fala sério Fala sério, olha Controlador de descarga De painel solar Olha aí Pulso PWM, pessoal Olha aí Carregando e tal, ó Nível da bateria Botãozinho de liga, desliga Meu amigo Ele... Caraca, eu não sabia não, ó Bateria Seleção tipo bateria Selecionar qual é Se ela é de gel Se ela é lacrada Tá tudo ali Pessoal, olha isso Modelo Tensão de 12, 24V Corrente 20A Caraca, Reinaldo Tu é doido, meu amigo Meu Deus do céu Olha aí Eu nem tenho painel solar, pessoal Mas... Ainda É, como a diretora diz Ainda, né Olha aqui, ó Entrada pra painel Entrada pra bateria Que é a carga, hein Eu não sei mexer com isso não ainda, hein, pessoal Mas vou te falar Já tô com... Caramba, aí tem palavra Meu amigo, olha isso Cara, o que mais que tem aqui? Meu amigo, a caixinha tá rechonchuda Bota com carinho aqui, ó Do lado, ó, diretor Aqui com carinho ali Cara, como é que eu pego essas paradas? Olha isso Olha isso aqui Cartãozinho Eita Olha aí, pessoal Todo chique, né? Top, hein, ó Todo durinho Todo cartonado Segue System Segurança Falei pra vocês Olha aí o site Embaixo, ó Olha lá Merchandising Com muito prazer Cara, é muito gente fina O cara é de confiança O cara presta serviço de qualidade, tá? E trabalha só com coisa boa Intelbras Por aí vai Isso aí, diretor Olha aí Pessoal Copia e cola Dá um print screen nessa tela Tá? Mas a gente vai ter muito o que falar ainda Obrigado, Reinaldo Olha, tem cartão agora aqui Distribui aqui por Manaus Olha aí, pessoal Show? O que mais? Vamos lá O cara tem que ter cuidado Ó, um controle remoto aqui já Coloritinho Que bonitinho, né? Um controle remoto É isso aí mesmo Colorio Que eu não diria que eu tô falando Ó, RGB Red, Green, Blue Escolher cor, né? Tá aí Então tem que ter mais coisa Bateria Será que tem bateria? Ah, não vou abrir agora não Se não tiver a gente coloca, tá? Então Beleza Um controle remoto Caraca Um tecladinho, pessoal Olha Show novinho aí Caraca, Liz Olha O Rodrigo já querendo quebrar a parada Mas não vou quebrar não Tecladinho pra Arduino, ó Show, pessoal Show Novíssimo Dá pra colar e tudo Não perdeu nem a cola Bacana, hein? Meu Deus do céu Fala sério Cara Olha isso aqui Cara Isso aqui são drive Isso aqui é um receptor Isso aqui é um transmissor Não Vamos abrir Vamos abrir Vamos abrir Vamos abrir Vamos abrir Vamos abrir O que que tem aqui? Isso aqui é um TX Isso aqui é um transmissor Pessoal Vamos ver XYMK 5 Olha lá 315 MHz 413 MHz É difícil dar o zoom Direito Não tem problema não Pessoal Isso aqui é um transmissor Tá É um transmissor É que não vai dar pra pegar este tipo aqui Mas é um LM358, ó Bem aqui Isso aqui é um transmissor Tá até aqui o indutor dele Cara O que mais? Cara Vamos com calma Tem muita coisa aqui Cabozinho flat, ó Cabozinho flat Olha isso aqui E já até pronto pra soldar Show Não vou nem desamarrar ele O que mais tem aqui? Ó XYFT Isso aqui também, ó Isso aqui eu não sei Antena Então isso aqui é o transmissor Receptor Um dos dois Tá aqui Antena bem ali Cara do céu Reinaldo é doido Olha isso Ó pessoal Isso aqui é drive Pessoal Isso aqui é drive de CNC De impressora 3D Quer saber? É o que eu acho Direção Step Tá vendo ali, ó Enable Isso aqui, ó Dissipadorzinho de calor em cima Tem um micro trimpote aqui Que é pra regular Caso haja necessidade Atenção do drive Isso aqui é drive Outro driver Olha que show Que show Eu não sei qual é o modelo Mas Que é driver É drive Olha aí Já vou, diretor Step Cara, isso aqui não dá nem pra tirar Não dá nem pra nem tirar da mão Step e tal Muito show O que mais? O que mais que vem aí? Isso aqui é um Wi-Fi, Bluetooth Eu não sei dizer Módulo? É Senha pra Arduino Isso aqui é o SP O de 266, né? Não Isso aqui é um Bluetooth ou Wi-Fi Um, dois, dois VCC CSN Cara, que show É o SP O de 266 também Deixa eu pegar essa lupa aqui, diretora Porque eu fico doido com essa parada Olha aí, pessoal Vamos lá ver Vê se dá pra darzão aí, diretora Pra ver o que é O chip É, deixa eu ver Não consigo ver direito não O Rodrigo tá ficando cego, pessoal Mas tem um cristal aqui de 16 MHz Vocês conseguem ver? Mais ou menos Isso aí Beleza, pessoal Mas é show, cara Olha isso Olha isso Que show de bola Ah, Reinaldo Vou botar até de novo aqui Com cuidado essas coisas Meu amigo do céu Drivezinho Me amarrei nesses drives Receptor Transmissor É o transmissor e o receptor ali Tá Isso aqui é um Controle IR Ó, chavinha O que o bar gosta é chavinha Vem pra cá, diretora Aponta pra cá Eu venho pra aqui Pra tua direção Olha aí Tá Beleza Uma chavinha Ah, que tal Indústria brasileira É isso aqui Isso aqui é um outro receptor Maneiro Olha, pessoal A bobina aqui O capacitor variável Caramba que é Saída digital Saída analógica Antena Show Show Eu vou botar até aqui Junto desses dentro Sabe Me desculpa, pessoal Tenho que fazer isso Na frente de vocês Pra não perder Pra não sumir Mais plaquinhas Olha isso aqui Cara, tá tudo isso aqui Funcionando, hein USB Isso aqui é um carregador USB Que parada Essa aqui entra Um cabo, né USB, claro Saída Menos e saída Mais E aqui Entrada Beleza Deve ser um carregador Pra USB Um dissipador de calor Aqui Não tem o modelo Da placa Capacito eletrolítico De entrada Capacito eletrolítico De saída Um diodo Um belo de um indutor E o CI Eu não sei qual é Mas tirando Não vou tirar agora, não Caraca Meu amigo do céu Cara, é muita coisa Ele é doido Olha isso Isso aqui é esse L298 Isso é L298 Falei que era Nem tinha visto Saída 3 Saída 4 Saída 1 Saída 2 Isso aqui é um controlador Pra motor de passe Eu acho Um drive Alguma parada desse tipo Caraca, Reinaldo Sério? Tu esvaziou tua bancada Tu me deu tudo de presente, cara Como é que pode? Olha isso Olha o Olha lá, pessoal Qual é aquele integrado lá Ele Aquele ali é Deixa eu ver É O L298 Ah, Rodrigo Esse é burro Tá aí É o L298 Caraca Mais, mais, mais Que parada é essa, meu amigo? Ah, isso aqui é um leitor de CD Não é não? Ó, tipo Esse cabinho aqui Vem aqui? Não, não vem aqui não Olha só Olha só Eu não sei não Muito bem o que é isso Mas Vou descobrir Que maneirinho Olha o capacitor eletrônico aqui De 10 microfarads Resistor variável Aqui tem um diodo LED Isso aqui é alguma parada Acho que é de CD Eu não tenho certeza Eu não tenho certeza, pessoal Mas é bom Meu amigo, olha isso Que show Esse reloginho Esse display Display de 7 segmentos Olha Olha isso Olha que bonitinho Tem até um modelo Pra gente buscar, ó E procurar Fazer funcionar aí, ó Olha ali Olha lá, pessoal Show, né? Caraca Nunca tinha visto um desse aí Meu amigo E já vem com a base, ó Mas dá pra soltar ele daqui Se quiser O que mais? Ah, esse aqui é Aquele Aqueles infravermelho Né? Igual de fotocélula Só que esse aqui é Bacana pra Arduino Tá aí Isso aqui é aquele Olhinho, né? Vamos dizer assim Tem o sensor Show Olha isso aqui Eu não sei Que parada é essa, ó Fonte Olha, mini fonte Entra aqui, ó DC Tá aqui, ó Vem um Y1 Isso aqui é um ressonador Ressonador cerâmico Não é nem cristal Que maneirinha Essas chaves, hein? Pô, o caso Até arranca elas daqui Ó, a placa Tá quebrada É bom pra tirar Esses interruptorzinhos Olha que maneirinho, pessoal Olha o tamaninho dele Nunca tinha visto Tão pequenininho assim Ressonador cerâmico, ó Que show, hein? Que bacana Ledzinho de 5V Não, ledzinho de 5V Coisa nenhuma, pessoal Sei lá de quanto volt Mas LED Depende da corrente Cara do céu Caraca, é muita coisa Olha isso aqui Um leitor biométrico aí Bota o dedão, ó Olha aí Olha aí Olha esse cabo flat Ah, mas agora Ele pode ser que esteja quebrado, né? Porque aqui tem uma dobra Mas agora também pode ser Que não esteja Porque é natural ele fazer essa dobra Meu amigo Isso aqui é um leitor biométrico aí Onde que a gente vai encaixar Esse flatzinho aqui Pra poder ler? Que show de bola aí Alimentação Vem da onde? Não sei Vou ter que pensar, ó Modelo aí, pessoal Leitor biométrico, ó Caraca É muita coisa Não tem nem palavra Ganhei presente, ó Da JFL Olha isso aqui Pra prender crachá E tá limpinho aí Pô, Reinaldo Obrigado, cara Olha isso, diretora Fala sério aí Pra botar o crachazinho já Que parada é essa aqui? Um display LCD Sempre é bom ter um display LCD Olha PC 16x2 16x2 Esse aqui Parece que ele tem backlight Tá aí, ó E já tá já pronto Já tá pronto pra encaixar, né? Precisa nem soldar fio Tá aí Display LCD O que mais? Rede 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 Ó Pra Arduino Tá aí Ledzinho e tudo Pra cabo de rede Integrado esse aqui AM1117 De 3,3V Regulador de tensão de 3,3V Aqui Pelo amor de Deus, meu amigo Olha isso aqui Uma chaveta Qual Pedro Irônico fala Olha uma chavinha aí também, cara Eu tenho certeza Olha isso aqui Putz Olha isso aqui Ainda vira duas chavinhas Philips e fenda Pessoal Diretora Dá zoom aí Porque o pessoal gosta de ver isso aqui direito Não fica de longe não Porque eu vou ficar pé da vida Olha isso aí, pessoal Philips aqui de um lado E fenda do outro Meu amigo, eu adoro isso Não tem noção Isso aqui eu uso toda hora Toda hora Isso aqui Se eu pudesse andava com toda a chave Chegando no mundo Num bolso Olha aqui Um pouco maior Olha aí Cara, isso aqui é muito útil Reinaldo Muito obrigado, meu amigo Caraca Já deixa no carro, né? Isso aqui já deixa Olha isso Outra chavetinha aqui Essa aqui é a estrela Ai, ai, ai Ai, tem que guardar, né? Vou Sou meio neurótico Já vou guardar Ando de carroça Olha aí Chaves O que mais? O que é isso aqui? Ih, veio até presente Pra diretora, meu amigo Brincos Pessoal Isso aqui não é eletrônico não Olha aí As luas de coco Isso é presente Pra diretora Não é pra mim não Aí, pessoal O Rodrigo vai usar Essa parada aqui não Tá aí, ó A diretora que agradece É a patroa lá A dona Sheila lá Olha aí, pessoal Rodrigo, agora tu usa brinco, Rodrigo? Caraca Eu não, pessoal Sério Muito obrigado A diretora tá aqui rindo Tá tentando se segurar Mas, ó Isso aqui é pra diretora Coquim da lua Ah, vocês são fogo, meu amigo Tá, mas não é pro Rodrigo brinco não, hein? Isso é muito bom Esse aqui é muito bom Olha só isso Coolerzinho, pessoal De 12 volts, ó Quase um ampere Isso aqui é potente, hein? E é pesadinho, hein? Olha aí, pessoal Quase um ampere Olha aí Especificações, ó Muito bom O que mais? Tem um outro, ó São dois Cara, adoro isso Ai, 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 ai O que mais aqui? Olha Caraca Chavinha Alavanca Receptor De infravermelho Cara, ele guardou isso aqui tudo Como é que pode? Vamos lá Tem presentão, né? Isso é mais que o presente, meu amigo Não tem preço, sério Ah, Rodrigo Isso aí tem preço Olha aí, pessoal Olha aí, pessoal É um RFID Um módulo de leitura RFID Caraca Olha o microprocessadorzinho aqui dentro, pessoal Olha isso aí Isso aqui é muito Cheio de frescurite É muito sensível Aqui deu uma dessoldadinha no canto Mas nada que uma solda não resolva Olha esses receptores de infravermelho aqui Isso é bom Isso aqui é bom O que é ruim aqui também, né? Olha isso aqui Um Dois Três Três Mais a chaveta E mais um buzzer aqui, ó Pra fazer barulhito Um buzzerzinho Cara do céu É muito bom isso aqui É muito bom, muito bom Muito bom, muito bom Muito bom Receptor infravermelho Eu adoro essa chave aqui, meu amigo Isso aqui é show Pra vocês falarem que eu não tô brincando Olha aqui, pessoal Na bancada lá Um projetinho que a gente tá fazendo Eu uso uma parecida não Igual, ó Só que é de Tem três posições E a que ele me mandou Tem duas posições Puts Ai, como eu gosto disso Com cuidado O que mais que tem? Olha isso aqui, pessoal Que parada é essa? Uma placa com relê Tempo Porta-luz Ipec Eu já vi essa placa Essa marca Ipec Quem mandou foi o amigo O Rodrigo Monguilhote Pelo YouTube Ele tem uma placa que faz essa parada aqui Olha aí Eu não sei como usa não Tem uma porrada de fio Tem que pegar o manual, ó Cadê? L, J, M, R, V, D, A, M E um relê de quanto volts aqui? 7A 28V É, 28V Essa parada Engraçado aí Que integrado é esse aqui? Ah, é um 555, pessoal Olha lá Dá pra ver? Não dá pra ler É um 555 Mas tem Isso aqui é um temporizador É um temporizador É isso aí Então Já sabemos do que faz É um temporizador Cara, tem mais coisa aqui, hein Cabo Cabo sempre útil Olha aí De plug P2 Ó Show Show Que mais? Olha isso Montagem de Reinaldo, meu amigo Cara, que trabalho, hein Ó Eita ferro Isso é trabalho, hein, pessoal Olha aí o trabalho Olha a solda E temos aqui, ó Mais um daquele receptor Que tem um cerâmicozinho Soldado aqui Tem um ledzinho ali O que que tem aqui embaixo? Cara, aqui Ah, vou ter que tirar aí Me desculpa Tem o ATmega328 aqui embaixo Olha isso Olha isso ATmega328 aqui embaixo Pessoal O nosso mesmo microcontrolador do Arduino O mesmo Ou seja Pro ignorante aqui Tá bonitinho ali um diodo de proteção Aqui é o relézinho De 12 volts Então isso aqui é um receptor Eu não sei ainda se é bluetooth Doof, csp8266 Eu não sei Tava assim? Não Tava assim E aí Conecta com o Arduino E telepaticamente, né Ele aciona Cara, que maneiro Que trabalho essa placa aqui Vou te falar, hein Não é molinha assim não Ele montou um Arduino na placa Isso sim Fala sério Tem mais coisa aqui, meu amigo Olha aí Uma placa de drive Eu falei que era de drive Olha aí, ó Aquele drivezinho lá do início, pessoal Cadê? Aqui Tá aqui, ó Tá aí Eu acredito que é o mesmo bicho O mesmo não é não É mentira Tá, mas Caiu daqui Calma Tem muita calma nessa hora Calma aí Não posso sumir com nada Cuidado com tudo isso aqui Pessoal, olha aí, ó Isso aqui é pra controlar CNC Pra controlar impressora 3D Tá Aqui é o driver, ó Vamos tirar Olha lá Só não pode ligar errado, né Enable tá pra lá Agora, esse chipzinho aqui Que parece que deve esquentar, né O que é isso aqui? O diretor tá pegando? Deixa eu ver 4988 Dá pra você ler aí, pessoal? Não dá não Sei lá Mas Ó É um drive Que vem pra cá Olha o isoeletrolítico embaixo Isso aqui é um shield Isso aqui é um shield pra Arduino, hein Vou te falar Isso é um shield, ó O bobão aqui tá dando mole Isso aqui é um shield pra Arduino Single direction Conseguem ver ali, ó Diretor, administra aí direito Single direction Isso aqui é um shield pra Arduino, pessoal Pra placa Arduino Uno Olha lá Alimenta com 12 a 36 volts Eu acredito que é assim Isso aqui é um shield Ó Aquele nosso famoso HCSR04 Muito bom Todo mundo gosta disso Quem não faz problema com isso Isso aqui é o sensor ultrassônico, pessoal Muito mão na roda Muito bom É o HCSR04 Esse aqui não é a prova d'água Mas é muito bom esse sensor Tem post no blog Já afundo sobre ele O que mais? Tem mais coisa aqui, hein O que que é isso? Isso aqui eu não sei o que é, não Isso aqui eu não sei o que que é, não, hein Sumiu a etiqueta 6 a 14 volts Diz aqui purple Não sei o que Mas o purple tá cortado Que é o roxo Eu não sei o que é isso aqui, não Pessoal, é pesado Tem que perguntar pro Reinaldo Não sei o que é isso aqui, não Cara, e o que que é isso aqui? Isso aqui é uma placa solar, né Ligou Tá vendo aí? Ligou, pessoal 5 volts, 1 ampere Ela libera isso? Por onde? Caraca, USB Olha USB Ou seja, essa parada aqui Então carrega um celular, né Ah, vou te falar Sério mesmo Outro USB aqui E aqui é o que? Nada Isso aqui é só pra proteger, ó Pra proteger Mas tem que carregar a bichinha, né Tá pegando aí, diretora? Uhum Ó, USB Caraca, isso aqui é uma placa solar, meu amigo Energia solar e carrega as coisas, hein Tá aqui, ó Tá aqui, ó 5 volts, 1 ampere É, solar, charge Carregador solar 5 volts, 200 miliampere por hora Saída, 5 volts, 2 ampere É, é, alguma coisa dessa E entra É isso mesmo Cara Ah não Esse aqui Olha isso aqui Acabou Fechou com chave de ouro E eu nem lembrava E eu nem lembrava Nem sabia Olha isso aqui, pessoal Olha isso aqui, pessoal Tira aí Cara, cara Vou tirar dessa cola Olha, isso aqui é uma válvula, pessoal Uma válvula termo-iônica Meu amigo do céu Olha isso 12 AX7 Consegue pegar ali, diretor? Tem que ter cuidado Deixa tudo cair, ó Vê se dá pra ler 12 12 AX7 Pessoal, isso aqui é uma válvula Cara Eu já vi válvula Mas nunca tive uma válvula Caraca, olha isso Meu Deus do céu Caraca, que coisa linda Olha só por dentro, meu amigo Olha essa válvula, pessoal Vocês estão vendo? Bota aqui na luz, ó Pessoal, olha isso Tem que ver quais são as pinas Cada pino Mas olha por dentro disso Tem uma sujeirinha aqui Que eu vou polir ela Cara do céu 12 AX7 Escreve aí, pessoal Os comentários Proposta de projeto Com a válvula Mas eu vou dizer Eu só vou querer fazer ela acender E ver o brilho dela E guardar ela Pra mais 100 anos Caraca, Reinaldo Sem palavras, meu amigo De verdade Isso aqui pra mim, ó Valeu por toda a caixa Não menosprezando o presente Mas isso aqui é lindo demais Eu nunca tive uma Diretor, isso aqui é uma válvula, meu amigo Isso aqui é uma válvula Putz, putz Cara, sem palavras aí Sem palavras Só que é uma válvula Meu amigo do céu Uma válvula Com todo o cuidado Guarda essa válvula Meu Deus do céu Aaaaaah E olha aqui Caraca, adesivo da SEG System Segurança Obrigado, Reinaldo Obrigado aí A patroa Sheila Adesivo Adesivozinho, pessoal Olha que maneiro Solta ali Tá E O que mais? Tem mais adesivo Olha, tem uma parada aqui Que é pra botar no carro Intel Brás Olha lá Isso aqui é um sensor Isso aqui é um indutor Tipo aquela parada de mercado Que tu sai e ele apita Tenho quase certeza Nunca vi essa parada não Mas eu acho que é isso Intel Brás TH382T Olha o carrinho aqui, pessoal Com sinal É o RFID, hein Cara, ou é uma antena Sei lá que parada é essa Reinaldo vai me explicar Quem tiver dúvida aí Quem tiver interesse também Pergunta no modo Tem que ter cuidado Cara, tem mais uma coisa Olha isso Ganhei uma camisa aí Ih, Reinaldo tá achando Que o Rodrigo é gordo aí Aí, G Pra mim Tão magrinho assim Caraca Olha aí, pessoal Tua camisa aí Logotipo da SEG System Segurança Tá aí, ó SEG System Segurança Eu recomendo a empresa O cara é amigo Mas o cara É de palavra A gente conversa Ele fala que vai fazer o serviço Ele faz Tá aqui Deixo pra vocês aí, ó Entra em contato com o Reinaldo Tá Ou com a patroa lá Que é a Sheila Os caras sabem Manjam muito Tá Segurança eletrônica A gente tá lá sem manutenção Portaria remota Energia solar Tá aí o telefone Pessoal, ganhei uma camisa, cara Tem noção? Até uma camisa Olha quanta coisa boa aqui, pessoal Olha esse Controlador de energia De painel de Painel solar Controlador de carga De bateria, ó Olha esse leitor biométrico, pessoal Cara, olha quanta coisa Olha essa parada aqui Eu posso levar, então, pra rua E Manaus faz pouco sol, sabe? Vou ter carga De sol Putz Esse aqui eu não sei Ele vai me... Eu vou perguntar pra ele Esse aqui eu não sei mesmo As chavinhas eu amei Não, eu amei tudo, meu amigo Ainda ganhei uma camisa com chave de ouro no final Tá aí, ó Drive pra Arduino Drive, é Shield de Arduino Uma porrada de... De... Leitor de infravermelho Controle Tá vendo agora? O controle pra aquele lá Isso aqui envia Que ele recebe As chavetinhas aqui, ó Meu amigo Reinaldo Sem palavras Pessoal Pra vocês que acompanham A eletrônica pra todos, ó Até brinco de coquinho veio Mas não é pro Rodrigo não, hein É pra diretor Olha ela agradecendo aí Cara, sem palavras, Reinaldo Amei tudo Olha esse visorzinho aqui De sete segmentos É isso, pessoal Bom, pessoal Vocês viram Tantão de coisa Que Reinaldo Tá aqui na bancada ainda Tá Me amarrei no carregador celular Gostei de tudo E essa valvuleta aqui, ó Com todo cuidado Pessoal Essa aqui é linda Então, tchau Já tô vestindo a camisa Segue Sista em segurança Tá aí Muito obrigado, Reinaldo Muito obrigado, A Sheila Pessoal Serviço de qualidade Eu recomendo Tá E se qualquer coisa Podem falar comigo Se quiserem entrar em contato Com o Reinaldo Eu faço a ponte A gente tem problema E é isso aí Ficou um pouco grande, né Rodrigo? É magrinho Mas Tá valendo Aí, ó Liga em Segue Sista em segurança Eletrônica São José dos Campos São Paulo Pessoal, é isso E, ó Antes de finalizar Eu queria botar aqui Botei a fonte em 12 volts Dejetura Chega próxima aqui Só pra finalizar Com chave de ouro Já aprendi um pouquinho Válvula 1, 2, 3, 4 É o pino 4 e 5 positivo dela Dessa Valvuleta aqui Tá Eu vou apagar um pouco de luz aqui Pra Pra ver se dá pra ver melhor Porque eu quero acender ela Pessoal, olha aí Ó a bichinha acendendo Que coisa linda Tá vendo aí, diretora? Dá foco nela Olha aí, pessoal Olha lá a fonte consumindo, ó 12 volts 400 mil Olha aí Esquentando a válvula E ela vai esquentando Pessoal Que coisa linda Olha aí, ó A válvuleta Eu tenho até medo de pegar nela Mas Olha aí Pessoal, é isso aí Primeira válvula Que o canal Eletrônica Paratudor tem Um abraço Obrigado, Reinaldo Fica com Deus Pessoal Gostou do vídeo? Dá o teu like Comenta aí embaixo E vamos ficar por aqui Fui Audio Jungle Audio Jungle